Música Olá meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui pro canal Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, clica no sininho, manda esse vídeo pra um amigo e fala pra inscrever aqui no canal Então, não se esqueça de fazer uma coisa muito importante Pra você ainda que não me apoia na loja, vai aqui em loja de itens, apoie o criador e escreva Joãozinho E clica em aceitar Hoje eu tava aí jogando algumas partidas, aconteceu um negócio muito louco, então já deixa aquele likeão maroto E velho, o negócio é o seguinte, eu tava jogando, joguei uma partidinha, encontrei uma pessoa ali, né Porque, mano, tava eu, a minha namorada e o Wes jogando e tava uma vaga sobrando, então a gente deixou o autofill aí Entrou uma pessoa na primeira partida, nada do normal, mas na segunda meu parceiro foi um negócio muito louco Então acompanha esse vídeo que tá da hora e vamos embora Amor, bota no clube de novo Amor Nosso amigo já pulou Ó, tem o Vauriox O Vauriox já pulou Ele é level 100, segura ele Gente, qual é o seu level da pessoa? Tá ali, ó, do lado esquerdo, superior Eu tô achando que esse Vauriox é bot O nome de todo mundo e o level do lado Eu acho que o Vauriox é bot, gente Você tá level 30, o João 63 e o Vauriox 100 Por que ele tá assim redondinho? Também não sei Tá todo mundo no PC e ele redondinho Verdade, né? Ah, não Porque ele é de outro país? Não, isso não mudaria Que bosta Algum botzão Eu acho que não é bot Um bot completou nosso squad, é isso mesmo? Ah, não sei se ele é bot, galera Parece, Laura Se ele não construir, é Vamos ver Ué, mas então vão todo mundo falar que eu sou bot Não, é que bot só constrói parede Ele não constrói tipo escada Eu só construo escada, eu sou um bot diferenciado Você é um bot diferenciado, Laurinho Parabéns Obrigada, Wes Eu ainda acredito que ela vai ser pro player Tem cara aí, amor Não, eu caí Eu levei dano de... Boa, Laurinha Eu não sabia que não tinha chão Bom, que aqui o que não falta é globo É, porque aqui chama como, amor? Você viu como minha cal foi certa? Olha a safe Eu só não achei uma arma Que picareta estranha Eu gosto de cair em lugar que tenha pelo menos um time Tá aqui Vai rolar treta Tem gente foco aqui, ó Quem quiser levar Ué, quem tá atirando? Joel Não sou eu, não Não, gente É o cara aqui Eita Sai daí, Laura Matei Ô, louco Mano, não entendi o que esse cara tava fazendo Cadê o Valvox? Tem mais aí, amor? Não Cadê o Valvox? Não sei Gente, o que esse cara tava tentando fazer? O Valvox, ele tá... Mano, ele é bot sim, velho Ó lá como ele tá se movimentando Ah, do jeito que ele tá pulando e marcando Ó lá Ele não, ele construiu escada, né? Bot não Talvez... Esse aqui é bot Esse aqui é bot Cara, eu não acho uma arma Vocês tem noção? Nenhuma? Eu achei só uma... SMG É, que tá fraco direito Tem cara aqui com a gente A gente aqui Foi? Tinha um time aqui, sim Matei eu Eu também matei... Mas que time ruim que tava aqui, hein? Ah, então Também concordo Porque ele vai morrer pra mim E morrer pra mim? Rei ladrão A gente tá melhorando, Laura Conforme vai jogando Porque a melhor acontece Rei ladrão O cara não fala com nós Tá falando com ele? Depois também chega no cara Falando rei ladrão Você quer ouvir o quê, velho? Eu quero ouvir um rei retro Na moral, Laura Esse seu namorado é muito idiota Eu pensando que ele tinha falado do nada Tipo rei ladrão Não, ele tava falando do cara No bagulho do Discord Como que fala? Tem que ativar lá nas configurações Mas não é só apertar um botão? Se o seu chat de voz estiver ativado, sim Acho que é isso, não Se o seu chat de voz estiver ativado, sim Ei, ladrão Ah, não Não, tá desativado Ele vai achar que você é um retardado Opa, amigo Tudo bem? Como é que você tá? Fala inglês Fala inglês Fala inglês How are you? Because it's me É... Ou é só fala ficause Olha, ele trouxe um... Eita, poxa O que foi isso? O que? Tem alguém aqui, mano Gente, eu tô sozinha aqui Ele me levou embora Como assim, velho? Ele me levou embora de barco Volta, mano Volta, volta João, fala pra ele voltar, velho Come back No you go, no, no Come back Come back Mano, ele me levou embora junto com ele Mano Gente, por que vocês vazaram e não me avisaram? Mas ninguém vazou Ele que levou eu e ele junto Isso, vai isso Ele tá voltando, ele tá voltando Não, 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 não Não é pra você ir, não É pra você voltar, seu besta Vem, Jôzinho Não, chama ele de besta Não fala assim do Vauriox, não Não Tá, poxa Vem, Jôzinho Tô segurando ele Toda vez que eu saio do barco Ele para de andar Eu morrei de queda Nossa, quase A Laura ficou Quem tirou? Mano, ele tá soltando bomba Pra todo lado Você que tirou, é isso? Não Olha, ele tá esperando a gente Nossa, tem um monte de loot aqui, velho Tem um shieldão aqui A Laurinha ficou pra trás, mano Laura, tá no barco Não, tá aqui Tá aqui Tá não, no barco ela não tá não Tem cara aqui, ó Sobe aqui, Laura Eu não Vambora Gente, tem cara aqui, ó Tô vendo Aonde? Ali, ó NO Nossa, NO330 Ah, no barco? Não, eles estão de pé Mas eles estão dando a volta pela casa Aqui, ó E quem tá no barco ali? No barco é o nosso amigo Ali, gente Aonde, Laura? Aqui, gente Aqui, ó Tava aqui Ali Tem um cara aqui, ó Nossa, tomei, né Jabiraca Olha eles aqui, ó Tô na minha frente É, eu tô falando Não, não é esse daqui Tem do lado Tem cara do lado, velho Cadê o João? Ai Tem mais Tem mais Tem cara Tem cara do lado Tomou Ai Tomou no field Tomou no field Ixi, o Taurox Caiu Ai Tem cara aqui Meu Deus Boa, Laurinha Tem cara aqui atirando em mim Tem mais Tomou, gente Tô salvando o Valor Não, amor Vai todo mundo morrer Eu tô com 20 de vida Ai, tem cara em cima de mim Eu não vi Me ajuda, Laura Eu não tenho Eu tô com 20 de vida Ah, caí Que droga O João Paulo O João Paulo Ao invés de fazer alguma coisa Vamos ajudar o menino A responde ele É que o moleque é próprio Ah, é próprio Ele deixou todo mundo morrer Não, mas tinha muita gente aqui lá Cara, eu matei dois, velho Você tem noção disso? Que eu matei dois Tá melhorando, Laura Nossa, Joãozinho Vai, Joãozinho Scream, Joãozinho Scream Fica Scream, Joãozinho Tem muito nego aí, mano Tem muito nego aí, mano Ai, amor Na frente Nossa, construiu bem na hora Na cabeça Mano, tem muito aí Ai, meu Deus Boa, Junzinho Se recuperaram Caraca Ai, Scar Nossa, nossa, nossa E o material Ah, tem que sobra O cara aí, velho Toma xudinho Vamos ficar em silenciado Até porque ele xinga a gente E ele desce a escada E ele pula pra parede E ele desce a escada Nossa, ele perdeu uma Scarzona Não tá no aberto aí, não, João Caramba, como que esse peixe dá vida? Ele dá vida? É baiacura Baiacurão É um baiacurão, meu filho Ai, mamãe puxou o fone Nossa, o meu já era Tchau, gente O seu cartão? Nossa, por um segundo O João coletou, velho O meu já foi, né? Não, ele pegou A partida que eu tava brilhando Olha aí Boa Caramba, essa arma Ela faz muito barulho, né? Mano, eu verguei vocês aqui Vocês correm lá Pegam os loot, fechou? Fechou Tá Mas eu acho que não vai dar A safe já tá vindo Aí, ó O Vauriox me ajudou Nossa, super Ele matou quantos? Ah, mas ele ajudou sim Sempre eu sou o último a renascer, velho Bora lá, Rala Aqui, ó Aqui, ó Já tem Eu ia pegar o shieldão Ah, então pega, toma O shieldão O shieldinho Pega o shieldinho Pega aí, amor O shieldinho Eu vou tomar o unid e dou um O shield tá pra cá, ó O shield tá pra cá Toma aqui, ó Vai lá que tem kit full, gente O problema é a safe, né, mano? Ah, amor, não tô conseguindo clicar Sério? Sério É, eu vou pra safe Porque não adianta nada Eu não consigo clicar Tem cara atirando a gente Tem muito loot ali, velho Eu não sei se eu... Amor, tem cara aqui, ó Amor, eu não consigo clicar Não adianta É melhor eu morrer Não, às vezes você fica fazendo Presença lá Presença boa Nossa, cara Nossa, o cara não me viu Sério? Sério Olha isso Eu tô atrás dele Ele não me viu Ah, agora ele viu Eu vou rodar um kit match aqui Vem matar ele aqui, amor Ah, meu Isso que é chato Eu não posso morrer Porque se eu morro Eu não consigo clicar Mas é isso que vai acontecer, mano Toda vez, né? Uhum O Warioca tá fazendo o que, parada? Meu Deus Ó, eu consigo marcar Só o botão do mouse Que não funciona Matei Acho que eu vou ter que rodar kit Gente, se alguém sabe o que tá acontecendo Com a Lara Comenta aí, rapaz Será que é alguma configuração? Creio que não Eu também creio que não Mas é o que? Ai, tô levando tiro Ai, tomei, tomei Droga É uma pessoa bem vesga Porque não acertou nenhum Poxa, que merda Ah, não tem material pra construir, mano Já era pra mim, gente Tava entrando Aí, veio um bananinho Me matou Literalmente uma banana E agora ele tá me levando nas costas Tá vendo aqui? Cês não tão vendo Não Agora ele vai me matar Aí, matou Quer dar uma me trouxe pra safe Só pra me matar na safe Meu amor, o que a gente faz? Chora? Sei lá Não consigo fazer nada O Warioca morreu também? Morreu Ele era a esperança do time Aaaaaaaay Caramba, tá feio Dá muito dano Ó um cara ali Tô morta Ih, alô Oi Oi Ih, você travou Você travou no forte Tá parado Aí Beleza Laguei ou? É a Laura banhando O que? Eu laguei ou o que aconteceu? Você tá parado Paralisado O jogo parou pra você Não tô ouvindo tira de nada Você lagou A Laura vai morrer em 3, 2, 1 Morri E o João parado Morreu também É, John, cê caiu Salve, Pulga É nóis Tamo junto Não, isso que você tem agora Nem Pulga entra E os bicho é top É igual meu cabelo Eu nunca tive piolho Porque nem piolho entra no meu cabelo Eu não tô nem brincando É, eu sei Droga de barrigão Droga de barrigão Joguei o maluco aqui Igual o bostolho Eu vi, tipo Já morreu alguém? Igual bosta Falei igual a gente Igual bosta E o Pulga? Tá fazendo alguma coisa? Vamos ver se ele joga bem Vamos ver se ele é o pro player Que todo mundo fala Piloto Porsche Alguém precisa de 2 ou tática aí? Sim Tem uma 12 aqui Na verdade tem uma tática Piloto Porsche Você é piloto Porsche? Tem uma 12 Uma tática na verdade Azul aqui Laura Se você quiser É que eu não consigo marcar mano Porque o meu negócio de marcar É de botar o negócio O negócio aqui Mas eu não sei se você tá vendo meu nick Mas é aqui Eu já vou Matou outro aí? Uhum Caramba Eu tô aqui com o Pulga Boy Melhor que o Pulga Fica com ele que você não morre não Tá Tá melhor que o Pulga Esse Pulga Boy aí é bravo Alguém quer uma snap? Hummm Que dó Como eu tenho um Globinho Alô amigo da LL Globo Por que eu sempre fico pra trás? Ah quem ficou pra trás dessa vez fui eu É que o Jones vai embora e não avisa mano Eu não fui embora Eu tô no ponto Ui João Tomou das costas Tomei nada Caiu Quem? Tem um maluco aqui Tem um na água Tem um maluco na água Ó o Pulga tá indo ajudar Cadê o maluco que tava na água Ele tá na água ainda não tá? Sei lá Ele pulou na água Eu juro que eu vi ele pulando na água Eu sei que eu levei dois Ah então é os dois Só sobe Ah tem gente aqui Ô tonto Eu tava tirando no Olha o Lola assustado é a mais Ó o Pulga Boy foi sozinho O Pulga Boy foi sozinho Ele é pro player ué Ainda não entendeu isso É de fato mano Eu tenho que concordar É que eu nunca joguei com pro player Entendeu? Fico meio emocionado Você joga com o Jones toda vez? O Jones já foi pro player Hoje em dia Não Nunca fui Já sim Já chegou no nível já Aham Ô Jones As pessoas paravam Caraca Olha aquele jogador de Fortnite Já vou botar Aquele Skrskr Desde ontem Quem marcou? O Gabor Tá com o Ginginho Me marcando aqui na frente Que que cê quer Joe? Onde cê vem tió? Skrskr Qual a sua quebrada? Skr Onde cê vem bro? O que? Com quem? Cê quer o que? Olha a Laura pegando material Elvis Ela percebeu que sim Ela vai usar Evolução rapazes Evolução O Gabor não tá deixando nem um árvore pra mim Ai ai O Gabor Ai tem gente aqui Oxi Tem gente aqui amor Mor Na onde Laura? Mor Ah tô vendo Tô vendo Não vai sozinha não Laura A Laura vai sozinha Mano Metendo o louco do Johnson Sofou louca Parece que é minha namorada Cadê o maluco? Tô vendo Tô sozinha Sim mas eu não tô vendo ele Laura Ele acha que tá lá em cima Wes Então vaza 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 Calma Eu tô tentando fazer algo pela minha família Na verdade eu acho que não vou fazer não Mete a boca Ainda mais que a safe tá aqui mano Ah tamo de boa na safe Nossa foi dois passos Foi Nossa ainda mais que a safe tá aqui cara Deu dois passos e tava dentro da safe Eu matei Matou? Aham Só você é o cara Não eu adoro a Laura velho É mano ela meteu o louco É tipo Ela ainda não aprendeu a construir Ó gente aqui Aí eu fui atrás justamente Ó gente aqui Pra ver se eu ajudava tá ligado Matei Ai meu ouvido lá É você foi sem querer Aí eu fui atrás Tipo pra ver se eu ajudava né Pra não morrer Se não eu não ia O cara tá na minha frente Eu vou ir pra frente Vou ir pra cima dele Amor você tá carregando um pulga A borra hein É pulga Tá sendo carreguei Não tá valendo nenhum café que tome hein Vambora então Por essa mata adentro aí ó Ninguém tem uma bazuca aí Pegar vários troncos Eu adoro troncos Eu tô com um tronco aqui Não quer pegar no meu tronco Você gosta de pegar no tronco? Adoro Ah lá vai o João Pro outro lado do mundo O pulga que é o pulga Tá indo pro lugar O João tá indo pra outro Ai ai Ó lá o pulga marcou O pulga marcou high ground pra nós É ele é estrategista né amor Sim É o pulga né É o purguinha Ah purguinha é um bafelido carinhoso Pega no meu purguinha Que isso cara Eu precisava de bala Amor você tem bala de 12? Tenho Eu não vejo ninguém Eu não vejo ninguém Eu não vejo ninguém Tá ok De mais água ou vinha princesa? Não Só isso Tão coça no meu ouvido mesmo Tem um baú É meu Não é não Eu cheguei aqui É meu Achei Achei primeiro Driving Porsche Filoto Proche Ó o pulga tá pescando Respeito o pulga Gente alguém quer uma sniper Por que você pegou? Eu não sei Eu acho sempre que eu vou usar Ah as butterflies aqui ó Puxa o joão É um bobo Achou? Tô atrás Espera eu Espera o pulga O pulga tava pescando Sério que ele ficou lá? Sério Tá na rádio Tá na rádio Tá aqui Ai, tem cara de sniper. Nossa, pegou no meu pé. Pegou de novo. Cadê, João? Lá pra frente. Tem cara aqui, ó. Veio mais tiro em mim. Mano, vem pra cá vocês. Se junta com nós. Olha o cara aqui, João. Nossa, tô por cima de você, mano. Olha aqui. Boa, Matei. Nossa, quase que eu tô com um sniper. Deixa eu entrar aqui, mô. Mô, deixa eu entrar. Olha o Puga Boy. Não, sabe o que que é o pior? Tô tirando o cara, a Laura mete a cabeça na janela. Ué, lógico. Eu tô ali coberta. Cadê o cara? Puga, tem bala de bazuca? Tô. Ai, minha mão tá sua agora. Puga tá lá, sozinho. Puga tá lá, meteu no louco. Gente, tem cara aqui, ó. Onde? Aqui. Ai, eu saí sem querer. Nossa, mano. Passou raspando na minha... Aham. Cai. Ai. Ai, tão forte. Não, cuidado. Tem cara do seu lado aí, mano. Tô falando. Atirando em tudo, rapaz. Ai, tem cara em cima da gente, João. Ai, João Caio. Ah, mano. Tem gente aqui, só essa. Tem cara toda a gente, sim. Ó, a gente ali. Vai, mo! Ah, mo, não fala isso. Ó, o pulga! Vai, pulguinha! Quebra a construção, amor. Ajuda. Tá. Caiu? É. Ó lá, o pulga. Pulga é brabo. Ó. Construiu. Fulga, olha. Nossa, eu consegui cair pra bazuca. Ai, pulga. Nossa, chamou uma linda agora. Ele lagou. Ó lá, lá, não. Vai matar tudo, ó. Só sobrou ele. Pra mim, ele tinha lagado. Pra mim, ele tinha lagado. Boa, pulguinha! Nossa! Esse cara é muito bom. Ó! Na picareta! Ah! A rapaziadinha, infelizmente, não deu, mano. Mas foi da hora, foi da hora. Então, meu parceiro, quem gostou do vídeo já sabe, deixa aquele likeão, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal. E é isso, mano. E eu vou indo nessa. Um beijão no coração de vocês. Um abraço e até a próxima. É nóis, valeu! Tchau! 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 Tchau!